Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser passo a passo da tampa do vaso do joguinho de banheiro Aurora. Já temos o passo a passo do tapete aqui no canal, minha gente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você que ainda não viu o tapetinho, tá bom? Hoje vai ser a videoaula da tampa, né? Ela tá dividida em duas etapas, tá? Esse daqui é a primeira parte do vídeo da tampa do vaso, mas assim que subir a segunda parte, eu já vou juntar e vou colocar tudo na playlist, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, né? Na descrição do vídeo, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente o link já vai estar lá na descrição, tá? Então, gente, vamos para as informações da tampa do vaso. Ela ficou na medida de 60 de comprimento por 50 de largura e eu gastei 287 gramas para fazer essa tampa já com a redinha e com as pérolas, tá tudo arrematadinho, tá, gente? Então, eu pesei ela aqui prontinha. Olha que lindo que é esse modelinho, gente. Então, eu trabalhei aqui com barbante número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Então, se você ficou interessado e quer tá fazendo essa peça, separe os seus materiais, venha aqui crochetar comigo e boa aula pra vocês. Então, vamos dar início aqui na nossa peça fazendo um cordão com 27 correntinhas. Eu vou dar a laçadinha, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, vou completar as 27 correntes e já volto. Feito as 27 correntinhas, eu vou deixar uma dica pra vocês. Pra quem quiser tá aumentando a tampa, achando que, de repente, ela pode ficar pequena no seu ponto, a partir de agora você aumente sempre de cinco em cinco correntes, tá? E pra você que acha que ela vai ficar muito grande, você pode diminuir cinco correntinhas, tá bom? Pra essa medida que eu passei pra vocês no início do vídeo, a gente são 27 correntinhas. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou dar a laçada e vou contar a partir desta correntinha que está abaixo da agulha. Então, eu conto uma, duas, três, quatro, na quinta correntinha eu entro, faço um ponto alto, na próxima um ponto alto, e na próxima um ponto alto, ficando com meu primeiro bloquinho de três pontos altos. E vai ficar essa argolinha aqui pra trás. Duas correntes, vamos pular duas correntinhas de base, na próxima já entra e faz a sequência de três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, vamos pular duas correntinhas, desculpe, no próximo, vamos fazer o bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, pula duas correntinhas da base, vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, pula duas correntinhas da base, e faz o último bloquinho aqui de três pontos altos. e três. Então, minha gente, nós ficamos aqui, olha, com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas, e aqui a nossa argolinha aqui no início, e agora nós vamos fazer uma aqui no finalzinho também. Eu vou fazer quatro correntes, mas se você achar que no seu ponto quatro vai ficar muito apertado, você pode fazer cinco, seis, você vai ir adaptando aí conforme o seu pontinho, tá bom? Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, e quatro. Eu vou vir aqui, bem aqui no início desse ponto alto, aqui na cabecinha dele, né? Busco o meu barbante e fecho com ponto baixíssimo. Vamos caminhar pro próximo ponto alto também com ponto baixíssimo. O próximo ponto alto caminhando com ponto baixíssimo. E vamos entrar aqui nesse intervalo também caminhando com ponto baixíssimo. E ficou aqui, então, uma argolinha aqui pra trás também. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Volta aqui dentro e faz mais dois pontos altos. Então, já ficamos com o nosso primeiro bloquinho de três pontos altos. Dessa forma. Duas correntinhas. Opa! Uma, duas. No intervalo, o bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. No intervalinho, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Aqui no próximo intervalinho, um bloquinho de três pontos altos. Três. E agora, chegamos aqui no nosso último bloquinho. Então, nós vamos trabalhar sobre ele aqui, ó. Nós vamos fazer uma corrente. Vamos pular o primeiro. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui já vai ser a curvinha da nossa tampinha do vaso. Então, eu já fiquei aqui com dois pontos altos. Aqui dentro dessa argolinha, nós vamos fazer oito pontos altos. Então, eu já dei a laçada. Vamos lá. Um. Dois. Sete. Oito pontos altos dentro desta argolinha. Vamos dar a laçada aqui no primeiro pontinho. Desse outro lado, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, ficamos aqui com um total de doze pontos altos. Oito pontos altos dentro das argolas. Dois pontos altos deste lado. E dois desse lado. É a curva da nossa peça. Nós vamos fazer a mesma coisa nessa outra argolinha aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Uma correntinha, que nós estamos saindo da curva. No intervalinho, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. No intervalo, um bloquinho de três pontos altos. Então, nós vamos seguir desta forma. E aí, eu volto com vocês pra fazer essa outra curvinha. Então, vamos lá, gente. Já tô bem aqui, próximo ao meu último bloquinho. Então, eu faço uma corrente. Pulo o primeiro ponto. No próximo, eu faço um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Dou a laçada. Dentro da argolinha, nós vamos colocar oito pontos altos. Um. Sete. Oito pontos altos. Laça, vem aqui no primeiro pontinho. Um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E completamos aqui também os doze pontos altos desta outra parte da curvinha do tapete, né? Então, fizemos aqui a primeira e a segunda da tampa. Aliás, desculpe, gente. Da tampinha do vaso. Uma correntinha. E agora, nós vamos fechar aqui na terceira correntinha do início da carreira com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou fazer quatro correntinhas. Mas, se você quiser fazer cinco, daí fica a seu critério, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas que vai ser o meu ponto alto. E mais duas correntinhas que vai ser a correntinha de intervalo. Dou a laçada. Nesse próximo espacinho, eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Ó, gente, ficando assim desta forma. Duas correntinhas, no próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. E a gente já se encontra, então, próximo à curvinha do tapete. Olha só, gente, estamos assim até o momento. Então, agora, eu já fiz as minhas duas correntinhas. Pulo os dois primeiros. No último, eu faço um pontinho alto sozinho, perdão. Da mesma forma que fizemos aqui no início, né? Uma correntinha. E agora, nós vamos colocar os motivinhos aqui nessa outra curvinha. Então, são seis, né, gente? No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Não pula pontinho de base. Já vem no próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. E assim, eu vou seguir, então, até eu completar aqui os meus seis grupinhos, né? Os meus seis motivinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Completei, gente. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certinho aqui desse lado também. Agora, é uma correntinha. Eu, como iniciei aqui com quatro correntes, eu vou fechar na minha segunda correntinha. Se você fez com cinco, você vai fechar na terceira, tá bom? Então, eu venho na primeira, na segunda correntinha eu entro, fecho com um ponto baixíssimo. Então, minha gente, essa daqui é a primeira carreirinha aqui da nossa peça, tá? Então, agora nós vamos iniciar a segunda carreirinha, né? Do corpinho aqui da nossa tampa. Então, vamos lá. Três correntinhas. Uma, duas, três. Laça, vem aqui no intervalo e faz mais dois pontos altos, ficando com o primeiro grupinho. Duas correntinhas. E agora, nós vamos seguir, então, só preenchendo aqui os espaços, né? Os intervalinhos com os grupinhos de três pontos altos. Duas correntinhas. E aí, eu volto na curvinha com vocês. Voltei aqui, gente, ó, pra mostrar pra vocês que eu fiz dois pontos altos nos intervalinhos, né? E o meu último ponto aqui do grupinho é sobre esse ponto alto que está sozinho. Uma correntinha e chegamos nos motivinhos da curva. Então, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto e no segundo ponto, né? Ou seja, no último pontinho, nós vamos fazer o aumento, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. No primeiro ponto, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Pra cada volta que nós dermos agora, vai ser sempre desta forma. Um ponto alto pra cada ponto. E no último ponto, dois pontos altos juntos, tá? Vou terminar aqui, então, a minha parte da curva e já volto com vocês. Completei a curvinha e agora eu vou entrar na parte reta. Então, eu faço uma correntinha. Venho no meu primeiro ponto que está sozinho, faço um ponto alto. E dois pontos altos no intervalo de correntinhas. Completando, assim, o primeiro bloquinho desse outro lado do nosso tapete. Então, vocês estão vendo, né, gente? Uma carreira vai ser de bloquinhos, outra carreira vai ser de ponto alto sozinho. Bloquinho, ponto alto sozinho e assim sucessivamente, né? Duas correntinhas. Próximo intervalo, bloquinho de três pontos altos. E quando chegar na curvinha, nós vamos repetir o que acabamos de fazer nessa primeira curva. Um ponto pra cada ponto e um aumento no último pontinho de cada motivinho da curvinha, tá, gente? Então, eu vou terminar aqui, né, essa minha carreira. Volto pra fechar e dar início à próxima. Completei, então, aqui a minha outra curvinha. Faço uma corrente, venho aqui na minha terceira correntinha do início, fecha com ponto baixíssimo. Então, estamos assim até o momento. Agora, nós vamos iniciar a nossa terceira carreira. Uma, duas, três. Eu vou fazer quatro correntinhas, mas você pode fazer cinco se você quiser, tá? Dou a laçada e no próximo intervalo já faço o meu grupinho, né, o meu bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. No próximo intervalo, bloquinho de três pontos altos. Vou continuar aqui, gente. Já volto próximo à curvinha junto com vocês. Então, minha gente, já tô aqui no meu último bloquinho, fiz duas correntinhas, dou a laçadinha, venho no último ponto e faço um ponto alto sozinho. Pra ficar igualzinho aqui, da mesma forma do início. Uma correntinha. Chegamos na curvinha, né, então, é um ponto alto pra cada ponto. E um aumento no último ponto alto. Eita, gente, escapando. Aí. Duas correntinhas, um ponto alto pra cada ponto. E no último pontinho, dois pontos altos juntos. E é isso, então, gente. Pra nós fazermos aqui a nossa tampinha do vaso, essa vai ser a repetição sempre, tá? Como eu estou trocando de cor, né, nesse joguinho aqui eu tô fazendo com três cores, que é o cru, o bege, né, café com leite e o rosinha claro, o rosa bebê. Então, a tampa do vaso vai ser da mesma forma, a distribuição de cores. Com o meu barbante cru, gente, eu vou terminar essa volta e vou fazer mais uma carreira. Então, eu vou fazer quatro carreiras aqui, né, com o barbante cru. Ó, fizemos a primeira, segunda e estamos aqui na terceira. Então, é a mesma coisa, tá? Então, com o barbante cru, né, gente? Vou fazer quatro carreiras com o barbante cru, aí eu vou cortar, vou voltar com o barbante bege, vou fazer mais quatro carreiras. E a carreira de número nove, eu vou fazer já com o barbante rosa pra dar início, daí o bico de acabamento, tá bom? Então, eu vou ficar aqui num total de nove carreiras. Se você estiver fazendo de uma corzinha apenas, é só dar continuidade aí, né? Fazer as suas nove carreiras e aí a gente volta pra fazer o bico de acabamento. Porém, se você quiser também tá aumentando o número de carreiras, fazer com dez, com onze, fica a seu critério, tá bom? Aí, você vai adaptar aí conforme a tensão do seu ponto. Pra mim, nove carreiras aqui já é o suficiente. Então, eu vou trabalhar aqui, gente, vou completar as minhas nove carreiras e já volto. Pronto, pessoal, completei aqui, então, as minhas nove carreiras, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz quatro carreiras com o barbante cru, fiz mais quatro carreiras com o bege, né? Café com leite. E a nona carreira aqui, ó, ou seja, a minha última carreirinha, eu fiz com o rosa bebê, né? Rosa claro, rosa bebê. E agora, então, eu vou fechar a carreira aqui juntinho com vocês, porque daí nós vamos dar início àquela carreira de somente pontos altos, tá, gente? Pra poder já, em sequência, fazer o bico de acabamento. Então, já fiz uma correntinha, venho aqui na minha terceira correntinha do início da carreira, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Nós vamos começar aqui, uma, duas, três correntinhas, e agora nós vamos seguir um ponto alto pra cada ponto de base. Eu não vou manter mais os meus aumentos, tá, gente? Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto, e quando chegar no último pontinho da hélice, ou seja, aqui, olha, onde tem os aumentos, eu não vou fazer mais aumento. Eu vou fazer só um ponto alto, e já vou passar pra cá, né, no intervalo de correntinhas, fazendo os meus pontos altos, tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, e eu volto quando eu tiver já no meu último ponto alto do primeiro motivinho. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vim seguindo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e não vou mais colocar aumento. Se na sua tensão de ponto você achar que há necessidade, você pode tá colocando dois pontos altos juntos aqui, tá? Eu não vou mais fazer. Já vou vir direto aqui pro meu intervalo de duas correntes, e vou fazer dois pontos altos. E agora, então, eu vou seguir um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Então, na parte aqui da curva, é um ponto alto pra cada ponto de base, e dois pontos altos no intervalo de duas correntinhas. Eu vou dar sequência aqui, gente, na minha curva, e volto pra iniciar a parte reta com vocês. Completei toda a parte da curvinha, gente, agora eu vou entrar na parte reta. Então, aqui onde nós fizemos uma correntinha é somente um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui no intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Sobre o bloquinho de três pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Chegamos no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. Então, nós vamos seguir assim por toda a nossa peça, tá? Não vai ter aumento e nem diminuição aqui nessa carreira, ao menos que você ache necessidade de tá colocando ainda dois pontos altos nos motivinhos da curva. Então, pessoal, eu vou completar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Completei, então, fazendo somente pontos altos, né, gente? E agora, nós vamos fechar aqui a nossa carreirinha na terceira correntinha lá do início da carreira. Então, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, pessoal, agora eu vou finalizar aqui a videoaula junto com vocês, tá? E o link da segunda parte, né, da parte final aqui da nossa peça, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.